O motociclista ficou gravemente ferido após um acidente na Avenida Ayrton Senna aqui em Paranaguá também. Foi na noite de ontem e a nossa equipe acompanhou. O acidente aconteceu por volta das 10 horas da noite desta terça-feira, envolvendo três veículos. Uma motocicleta, um caminhão e um veículo de passeio. As informações aqui no local estavam bastante desencontradas. Uma versão foi apresentada pelo motorista do caminhão, já por parte do motorista do veículo, outra versão foi apresentada. As equipes da Polícia Rodoviária Federal vieram até o local para dar atendimento a esta ocorrência, que também teve apoio das equipes da Polícia Militar. Então fomos acionados por um acidente envolvendo um caminhão, que está ali logo mais à frente parado, e uma motocicleta. As informações mais detalhadas ainda estão sendo apuradas. Há algumas informações encontradas, mas o fato é que o motociclista se feriu gravemente, inclusive sangrou bastante. Foi encaminhado ao Hospital Regional e aí vamos agora dar encaminhamento aos procedimentos de perícia. A vítima que ficou gravemente ferida não foi identificada oficialmente no momento do ocorrido. O homem pilotava uma motocicleta Honda modelo XR200 de cor vermelha, que ficou bem destruída. O acidente aconteceu na pista sentido Curitiba da Avenida Ayrton Senna, em frente a um conjunto residencial. O trânsito aqui no local precisou ser desviado pela via marginal aqui da Avenida Ayrton Senna, até que as equipes da Polícia Rodoviária Federal jogassem cal aqui no combustível que acabou vazando, e também no sangue deste homem, que foi encaminhado na sequência pelas equipes do SAMU, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, até a emergência do Hospital Regional do Litoral, com uma fratura na perna. Tanto o motorista do caminhão quanto do carro de passeio aguardaram no local, para que os procedimentos cabíveis fossem tomados, por parte da Polícia Rodoviária Federal. Olha, é incrível como a gente tem registrado o acidente de trânsito, não só aqui em Paranaguá, mas em todo o litoral nos últimos meses, né? A gente tem mostrado bastante isso aqui na programação da TVCI. A gente tem mostrado bastante isso aqui na TVCI.